A dengue tem causado um surto de casos em Paracatu. Acontece que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, é também o causador da zika e da chikungunya. E hoje vamos entender as principais diferenças entre as três doenças na série Dengue em Paracatu com a repórter Luciana Rodrigues. Hoje falaremos sobre três fatores distintos, a dengue, chikungunya e zika vírus. Ambos têm sinais e sintomas parecidos, mas nós vamos entender melhor com o médico infectologista Rafael Vieira. São três doenças que a gente chama de arboviroses. Então são doenças que são transmitidas pelos mosquitos. E é o mesmo mosquito que pode transmitir as três, tá certo? São muito semelhantes. A fase inicial, os sintomas podem ser os mesmos. Febre, mal-estar, adinamia, o paciente fica meio prostrado. A questão é que algumas doenças, por exemplo, no zika vírus, a febre vai durar menos tempo e o paciente tende a ter mais alteração conjuntiva, alteração nos olhos, o olho fica vermelho, arde mais. E o paciente vai ter mais raste, que a gente fala que é alteração de pele, quando o paciente tem mais manchas na pele. Já para chikungunya, por exemplo, a grande diferença vai ser em relação à dor articular, a artralgia. O paciente pode ter edema, inchar juntas, as juntas ficarem vermelhas. E isso, infelizmente, às vezes é uma dor muito importante, que incomoda muito o paciente. E algumas pessoas, inclusive, podem manter a dor por mais tempo, dois meses, três meses, às vezes até mais, pela chikungunya. A parte boa é que zika e chikungunya tendem a não ter a gravidade, como tem a dengue. Zika tem alguma situação pontual, que é, por exemplo, a gestante, que a gente fica mais preocupado para o risco de transmissão para o bebê. Mas aqueles quadros graves de internação, de mortalidade de risco, de mortalidade maior, fica mais resumido para a dengue. E o tratamento é diferente para cada um deles? A mesma coisa. São doenças virais que a gente não tem medicação antiviral específica, tá certo? Então a gente vai fazer o tratamento de acordo com os sintomas que o paciente está sentindo. Na chikungunya, por exemplo, se o paciente está sentindo muita dor articular, há alguns remédios específicos para melhorar aquela dor articular. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem um remédio que é utilizado para combater o vírus de fato. Por isso, todo cuidado é pouco. Sabemos que riscos todos podem correr. Mas quanto mais evitar, melhor.